Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qual que é o seu nome mesmo? Ah, eu liguei a acordar... Ixi... Nossa... Alguém aqui entende alienígena? Oi... Que sorte... Eita, que sorte, viu? Eu vi o filme! Você viu? Parece que tem um alienígena querendo invadir a Terra aqui. Pede pra ele levantar aqui, que ele tá... É, vamos lá, só pra levantar aqui... Não, pede, mas tem que pedir pra alienígena levantar. Ah, é verdade... Não, pede pra ele ir ali ali ali... Hamna! Não, só pra explicar pra ele perguntar, não... Fala pra ele, assim, que... Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui na Terra. O que é o Hamna na rua? Eu acho que ele vai falar. O que ele falou? Ela fala que a gente só faz merda. Pergunta quantas naves ele veio aqui, ali ali ali. Hamna! Hamna! As contas como? Muitas... Tá perigoso pra gente? Hamna! As contas como? As contas como? O que que foi? O quê? O que foi? Todo mundo vai se fudendo. Ó, você vai tentar rouper, você vai tentar convencer. Fala que tem criança, mulher grávida, fala pra ela que tem criança, mulher grávida, pra ela dar uma trégua. We have no ha-ha, we have no ha-ha, and ha-ha-ha. Ela precisa contar tão... O que que aconteceu? Fudeu. O que que aconteceu? Não tem jeito, pergunta pra ela. O que que aconteceu? Achei que sim. Achei que sim. Achei que sim. Tá bom, fala pra ela curtir o show, então, antes de guardir a terra. O que ela falou? Ela disse que vai tentar aproveitar. Tá bom, show, né? Pelo menos, então tá bom. Obrigado. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistirem ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.